Toda vez que sinto o cheiro da terra, tenho orgulho deste chão. Aqui vejo o sol nascendo e fortalecendo as raízes. Aqui recebo a dádiva da chuva. Com ela, a vida se renova. Mas a terra, a terra, a terra é soberana. Só ela é capaz de transformar. E eu tenho o privilégio de estar presente neste espetáculo todos os dias. Parabéns, agricultor! Uma homenagem da Estara para o protagonista desta história.